Olá, bom dia! Já está no ar o Governo Agora. O Ministério da Educação acaba de divulgar o resultado da enquete feita com candidatos do Enem 2020. Cerca de 20% dos inscritos esse ano, ou seja, 1 milhão e 100 mil estudantes, opinaram. A maioria, 49%, preferiu a última data proposta pelo MEC em maio do ano que vem. 35% optaram pelas datas de dezembro deste ano e 15% escolheram a opção de provas impressas já em novembro. Agora, o MEC vai levar a proposta para as entidades de ensino do país. Essa enquete serviu como mais um insumo para a nossa tomada de decisão. A tomada de decisão vai ser feita em parceria, em conversa com todos esses atores que são fundamentais para a educação superior brasileira. A campanha de vacinação contra a gripe chegou ao fim, mas a vacina vai continuar disponível agora para todo mundo até o fim dos estoques. Cláudia Boiunga tem as informações. Os postos de saúde vão continuar aplicando as doses enquanto tiver a vacina disponível. A medida tem como objetivo evitar o desperdício nos lugares que não alcançaram a meta de imunização do público-alvo. Em todo o país, cerca de 18 milhões de pessoas desse público ainda não foram vacinadas. Para a campanha, o Ministério da Saúde distribuiu quase 80 milhões de doses. Aqui no Rio, até esta terça, 78% do público prioritário tinha tomado a vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menor adesão tem sido de grávidas, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias e crianças menores de 6 anos. A vacina da gripe protege contra os três subtipos do vírus influenza. Lembrando que ela não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas pode ajudar profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz Mendonça, prorrogou o uso da Força Nacional para prestar apoio técnico operacional em aviação policial na Paraíba. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A Força Nacional vai atuar exclusivamente em aeronaves, repassando conhecimento para os pilotos do Estado. De acordo com a publicação, o apoio é de caráter temporário e planejado e deve acontecer por um período de 90 dias, de 14 de julho a 11 de outubro. Essa edição fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.